Fala Especialista, eu sou o Gustavo Becker, eu sou o Gustavo Frota e eu sou a Marcela Franco. Sejam todos bem-vindos ao podcast Fala Especialista, onde a gente vai trazer sempre um conteúdo para você sobre o mercado de semi-joias, para ajudar cada vez mais você a empreender no mercado, a ter melhores resultados, e isso aqui é um formato um pouco diferente, primeiro podcast que a gente está fazendo, e a intenção realmente é trazer um conteúdo diferente, um formato diferente, para gerar um aprendizado diferente também do teu negócio de semi-joias, fechou? E aí Marcela, animada para o podcast, Gustavão? Animada, acho que vai fazer muita diferença no ano novo de todo mundo aí, e o pessoal já vai começar 2024 engatilhado aí no ramo de semi-joias. Acredito que estava faltando esse tipo de conteúdo para dar um gás maior ainda para a galera que está começando ali, e que 2024 vai ser um ano adensuado. É isso aí, estava faltando mesmo, né? Na verdade, esse é um projeto que a gente já tinha há mais tempo, já até fizemos alguns episódios com outro podcast, era um outro nome, e agora a gente resolveu profissionalizar um pouco mais isso para trazer aí para a galera um formato diferente. Isso aí. Beleza? Marcela, vamos lá, e até para explicar para o pessoal então, só para ambientar, sendo o nosso primeiro episódio aí, a gente vai fazer um bate-bola aqui, então a gente vai trazer algumas perguntas, o tema do nosso podcast, eu esqueci de falar, o tema é como a gente, como aproveitar as oportunidades para empreender, para ter sucesso no mercado de semi-joias aí no ano de 2024. Então vamos lá. Gustavo, qual o primeiro passo para começar a empreender com semi-joias em 2024? Primeiro passo para começar a empreender no mercado de semi-joias em 2024. Bom, eu poderia falar muita coisa técnica aqui, a gente tem aí, a gente pode entrar muito nisso, em estratégia, enfim, mas eu particularmente acredito que para a gente começar a empreender no mercado, a gente primeiro precisa querer, primeiro precisa ter vontade, estar disposto, como a gente fala muito no empreendedorismo, pagar o preço para chegar no resultado. Porque é muito fácil a gente falar, eu quero empreender, eu quero ter sucesso. Muitos falam a palavra sucesso, inclusive é uma palavra que na nossa empresa a gente não costuma usar muito sucesso, porque é muito subjetivo, sucesso para uma pessoa é uma coisa, sucesso para outra é de outra forma, mas o primeiro passo efetivamente é a pessoa querer, mas estar disposto a pagar o preço, começar realmente, buscar se desenvolver para isso. É o que a gente sempre fala muito nas empresas que a gente tem, para os alunos que a gente tem, que não adianta eu olhar para o mercado e às vezes ver concorrência, olhar para o mercado e ver problema, eu preciso ver oportunidade em tudo aquilo que eu estou desenvolvendo. Então quando eu falo do que fazer para começar, a minha percepção é muito essa, eu preciso buscar, preciso me desenvolver para chegar lá. E eu também posso falar um pouquinho da parte técnica do mercado, porque quando a gente fala, quando eu começo, então eu falo assim, primeiro, eu preciso buscar o desenvolvimento, né, eu preciso buscar competência pessoal para eu conseguir empreender. Quando eu falo de competência pessoal, eu estou falando muito sobre a questão de eu buscar conhecimento e eu continuar avançando nas áreas da vida. Então, competência pessoal de liderança, competência pessoal de comunicação, liderança principalmente é uma coisa que está muito na moda, muito em alta aí, quando a gente fala de conteúdo e tudo mais, mas é uma coisa importante quando a gente fala de empreendedorismo. E quando a gente fala de liderança, cara, liderança, primeiro, liderar a si mesmo. Eu preciso, eu, como eu falei no começo, eu querer fazer, mas eu me liderar para eu conseguir buscar essa competência e me desenvolver cada vez mais para chegar lá. Por exemplo, uma coisa que, no meu caso, me ajudou muito foi muito essa questão de desenvolvimento pessoal, de questão financeira, de crença. Porque quando a gente fala de empreender, as pessoas falam assim, ah, eu preciso do melhor fornecedor, ou ah, eu preciso muito do, da melhor estratégia, da melhor técnica, qual a melhor forma de vender, enfim, tem muitas formas de fazer tudo isso. Mas se eu não avanço, se eu não busco, eu me desenvolver, não adianta eu dar a melhor ferramenta para a pessoa que ela não chega lá. Então, não adianta eu ter o melhor fornecedor, não adianta, igual a gente está em Limeira aqui, a Limeira é um polo da Semi Joia, muita gente vem para a Limeira, entra no mercado, começa e logo sai. O grande ponto não é esse, o grande ponto primeiro é competência pessoal. Então, essa situação que eu comentei de liderança, liderar a si mesmo, é uma das primeiras coisas. Como que eu busco empreender, como que eu busco me desenvolver, como que eu busco ter um resultado financeiro, por exemplo, na minha empresa, se eu não consigo liderar a mim mesmo, se eu não consigo desenvolver essas competências. Então, eu acho que o primeiro ponto é muito o quesito pessoal. E aí eu comentei que uma coisa que me ajudou muito foi essa questão de desenvolver essa parte de crença. Então, o resultado, eu costumo falar que o resultado que a gente não tem é por conta de uma crença que a gente ainda não desbloqueou. Então, se eu quero vender 10 mil no mês que esteja, às vezes para quem está começando, se você não vende os 10 mil ainda, não é necessariamente porque você não tem o produto, não é necessariamente porque às vezes você não tem a estratégia de venda, às vezes você tem, mas às vezes nem você mesmo acredita que pode chegar naquele resultado. E isso está muito ligado com essa questão pessoal. Então, quando a Marcela pergunta, qual a primeira coisa a fazer para chegar no resultado é se desenvolver. Então, eu acredito muito nisso. Eu preciso me desenvolver, eu preciso cada vez buscar mais para eu chegar no resultado. O engraçado é que todo mundo acha que é fácil quando vê nos seus stories, quando vê empresários de sucesso, mas esquecem que primeiro a gente precisa se desarmar por completo. Então, você precisa abrir mão de tudo, começar do zero, reprogramar basicamente e isso dói, né? É doído, você vai se libertar de tudo, mas lá na frente a longo prazo vai ser a melhor coisa. Total. E se for parar para olhar a questão de história, todo mundo tem uma história que em algum momento teve desafio e passou por situações que a pessoa fala, cara, eu acho que eu não ia conseguir sair disso ou eu não ia conseguir me desvencilhar de uma situação ali que aconteceu na vida. E se você for parar para olhar, por exemplo, para a minha história, como muitos empreendedores, eu não tive um bom estudo, uma boa escola, uma boa formação acadêmica, digamos assim, não morei nos melhores bairros da cidade lá que eu morava, enfim, né? Nem tudo foi uma construção. Então, como a Marcela falou, realmente eu preciso entender que eu me desconstruo primeiro, entendo aonde realmente a minha vida ali precisa ser ressignificada, né? Digamos assim, para eu conseguir avançar. É perfeito, a colocação é essa aí mesmo. Pôr de bola. E até complementando isso que você falou, né? Na parte de autoliderança, né? De gestão, enfim. Eu percebo que boa parte das pessoas, por não ter isso, elas acabam criando objeções muitas das vezes para começar e acabam deixando de fazer o que precisa ser feito. E uma das coisas que a gente mais vê, as pessoas reclamando ali, falando, ah, mas por que eu quero começar, mas eu tenho que investir muito dinheiro. Ah, não, porque eu tenho que colocar muita grana, porque eu só vou começar quando eu souber tal coisa. Eu só vou começar quando eu tiver tal oportunidade, enfim. E a principal, na verdade, é o dinheiro, né? Porque às vezes a pessoa trabalha registrada ali, o que ganha é o suficiente para pagar as contas de casa. E ela acaba criando essa objeção na cabeça dela e acaba não se desenvolvendo, né? Mentalmente, assim, para poder buscar uma solução para esse problema. O que você diria para essa pessoa? Como que seria para começar no ramo de semi-joias sem ter investimento, que é uma das principais dores ali para quem está começando? Legal. Olha que interessante. Hoje, eu tenho três empresas, né? Sou só de três empresas no mercado de semi-joias, todas elas. Se eu parar para juntar as três empresas, inclusive eu estava olhando o DRE de uma das empresas hoje de manhã ainda. Se eu parar para somar as três empresas, o faturamento das três, chega a um milhão de reais média por mês. Aí você fala assim, caramba, um milhão de faturamento por mês. Para algumas pessoas talvez isso pode parecer muito, para outras pouco, né? Depende do nível de resultado que a pessoa tem. Mas se eu olhar para isso hoje, ou se eu parar para olhar dez anos atrás e falar assim, Caramba, daqui a dez anos você vai estar faturando um milhão com três empresas, eu não acreditaria. Se eu aparecesse para mim mesmo há dez anos e falasse isso, eu não acreditaria nisso. Então, a primeira coisa é justamente isso que eu comentei. Precisa saber, precisa acreditar que eu consigo, que eu posso chegar, né? Eu até brinco com o pessoal assim que se eu cheguei, qualquer um consegue chegar. Eu sempre brinco com isso. Por quê? Porque, cara, não é uma questão de técnica, é uma questão de ser metido. Eu brinco com o pessoal assim, cara, eu só sou metido, só isso. Como é que tu chegou ali? Sendo metido, sendo curioso, buscando informação e por aí vai. E essa objeção da grana, do dinheiro, é igual o que você falou, cara. Eu acho que é a maior de todas. Não tem outra que supere isso, né? Porque se a gente para para pensar, o brasileiro comum que a gente fala, que é a classe média, a classe média baixa ali, que é a grande parte da população, a gente está trabalhando ali para pagar conta, para pagar aluguel, comprar uma casa, tem o sonho da casa, do carro e tudo mais. E quando a gente vai olhar para a educação, a educação ela diz o quê? Estude, arrume um emprego, faça uma faculdade. E é um ponto padrão, não que isso esteja errado, bem pelo contrário. Estudar gera background para empreender e tudo mais. Mas ela faz o seguinte, arrume um emprego. Quando você... Está tudo bem, né? Muitas vezes o emprego ali você vai ter um mentor no teu trabalho e tal, que vai te ajudar a expandir. Então, às vezes a pessoa chega nesse ponto e a vida dela vai virando uma bola de neve. Então, eu vou lá, compro uma... Financio uma casa. Eu vou lá, eu financio um carro. Eu vou lá e aí eu tenho um filho. Aí eu ponho meu filho numa escola. E assim vai. E aí minha renda vai ficando toda comprometida a tal ponto que eu não consigo empreender. Às vezes você pega uma pessoa de 20 anos de idade, que sei lá, a pessoa está lá no trabalho ganhando 3 mil reais por mês, por exemplo. Muitas das vezes a pessoa que tem 20 anos, que tem 3 mil, ela consegue empreender muito mais do que às vezes alguém que tem 40. Porque essa pessoa não está presa financeiramente. Ela está livre financeiramente para isso. Então, a primeira coisa, a objeção do dinheiro é o seguinte. O que eu falei para a pessoa é, observe os teus gastos pessoais. Como que está o teu custo de vida? Se eu quero empreender, se eu quero gerar um negócio, para esse negócio pagar a minha vida, eu não posso fazer muita dívida pessoal, porque senão eu não tenho liberdade para empreender. Essa é a primeira coisa. Essa lição foi uma lição que eu aprendi cedo. Acho que, cara, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi assim quando eu comecei a pensar em empreender. E foi muito cedo. E quando eu entendi isso, o que eu fiz? Eu não entrei em financiamentos, eu não entrei em dívidas pessoais. O meu ponto foi, primeiro eu coloco o dinheiro na empresa. Então, eu comecei a nossa empresa de semi-joia, Becker Joias, com 3 mil reais. E 3 mil reais emprestado, nem era meu. Isso tinha 23 anos, mais ou menos, de idade. Eu tinha já tentado um negócio antes, quebrei, perdi todo o dinheiro que eu tinha lá. E teve a oportunidade do negócio da semi-joia, eu peguei 3 mil reais emprestado na época, uma empresa de empréstimo consignado, essas coisas assim e tal. E na época ainda era assim, pagava 7 parcelas de 500 reais, que daria 3 mil e 500. Só que se pagasse todas elas em dia, a última parcela o governo pagava. Era um incentivo do governo para MEI na época, em 2015, 2014, 2015. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse 3 mil reais, veja bem, eu peguei o 3 mil, eu não tinha contas em cima disso, fui para a Limeira, no caso, vim para a Limeira, que a gente está aqui agora, vim para a Limeira com esse 3 mil reais, comprei de um produto de semi-joia, voltei para lá, e a semi-joia, por ser um produto que tem uma margem de lucro muito grande, voltei, peguei esse produto, e aí comecei a vender lá, através de atacado, revendedoras, e eu fui multiplicando. Então, eu peguei o 3 mil, transformei em 15 mil, preço de venda, e lá vendi 7, peguei o 7, voltei para a Limeira, comprei tudo de produto, esse 7, sei lá, virou 35 mil, vendi 15, 20 em dois meses. E assim foi, foi indo até que o negócio, o negócio foi crescendo. Então, quando a gente fala da questão do não tem dinheiro para empreender, de novo, a primeira coisa que a pessoa precisa observar, é esse ponto do investimento pessoal. Então, Gustavo, mas eu já tenho investimento, eu já tenho um custo de vida muito alto. O que eu diria? Veja se você consegue diminuir esse custo, se você consegue cortar aqui e ali, ou pelo menos se você consegue ter uma sobra do teu rendimento financeiro, para começar a jogar para o teu negócio. Porque se você parar para analisar, se você joga, sei lá, que seja mil reais por mês para juntar para o negócio, ou que seja um cartão de crédito para comprar produto, para começar a vender, como muita gente faz. Se você faz isso e o teu negócio começa a gerar lucro, rapidinho você consegue começar a tirar, que seja mil, dois, três, cinco mil por mês ali, do negócio e o negócio começa a pagar as tuas contas. Então, muito está em uma questão de mentalidade, da forma de enxergar, fala-se muito sobre Mindset. Mindset é a modernidade, mental, é a forma que eu penso. E talvez algumas pessoas estão ouvindo eu falar isso, falam assim, caramba, que doideira. Não, mas eu tenho que ter a minha casa própria, desde cedo. Ah, mas eu tenho que pagar meu carro. Está tudo bem. E essa é uma forma de pensar. Essa forma de pensar, ela traz benefícios, que eu tenho a minha casa, eu financio, eu tenho uma certa segurança ali, mas também, ela me traz malefícios entre as, mas que eu fico preso. Mas limitações, né? Isso, é, limitações, é, limitações. Então, eu fico limitado em algumas coisas. Então, o primeiro ponto é esse, é essa questão da vida pessoal. Segundo ponto é entender que o mercado de semi-joias, a barreira de entrada é muito baixa. Então, inclusive, essa é uma oportunidade muito grande para 2024, né? Para quem está pensando em empreender. O que é a barreira de entrada? A barreira de entrada é o que limita a pessoa a entrar dentro de um mercado. Então, se a gente for fazer uma comparação, né? Bem, bem, bem simples. Cara, uma empresa que talvez tenha uma barreira de entrada muito alta, é as empresas lá do Elon Musk, né? O cara tem lá a SpaceX, que leva as pessoas para o espaço. Então, você montar uma empresa dessa, é algum dinheiro, né? Vai a um bilhões aí para investir em foguete. Então, o que significa isso? A barreira de entrada é muito grande. Qual é a barreira de entrada? O dinheiro. Tem outros negócios que a barreira de entrada é o intelectual. Às vezes, também é uma questão, por exemplo, de domínio de outras empresas. Por exemplo, você vai abrir uma empresa de refrigerante. Isso. Como é que você vai convencer aquele público que o seu é melhor que a Coca-Cola, por exemplo? Exatamente. É muito difícil. Essa é uma outra barreira de entrada, que não é necessariamente a financeira. Mas é uma barreira de entrada de marca. Exatamente. Eu posso ter uma barreira de entrada, por exemplo, ah, eu quero ser um neurocirurgião. A barreira de entrada é a parte técnica, é a habilidade, é o estudo. São anos e anos ali para eu conseguir chegar lá. Então, tem negócios e negócios que a barreira de entrada é muito grande. O mercado tem joias, o bacana dele é que eu falo que ele é muito democrático. Qualquer pessoa pode entrar. Por quê? Primeiro, a barreira de entrada financeira é baixa. Eu comecei com R$3.000, mas eu conheço gente que começou com R$500. Se a pessoa pegar o dinheiro, vir para a Limeira, ir em um atacadista, ou mesmo online, por exemplo, consegue comprar, a mercadoria chega e começa a vender para pessoas próximas. E tem até caso lá na comunidade, mesmo que a gente começou sem dinheiro. Tem muitos casos. Sem nenhum orçamento. Tem muitos casos. A galera que começa. Personalizado. Personalizado. É uma forma, inclusive, começar sem dinheiro. personalizado. Personalizado, a pessoa compra o produto, nem compra, ela pega o catálogo do fornecedor, vende por foto, cobra o cliente e depois faz o pedido para o fornecedor. Então, isso a gente está falando de uma renda extra. Então, às vezes a pessoa, às vezes uma dona de casa, ou mesmo um pai de família, alguém que está passando por uma dificuldade, consegue fazer uma renda extra com isso. E por que não depois isso se transformar em uma renda principal? Exatamente. O que é muito interessante, cara, porque se a gente parar para analisar historicamente também as pessoas que têm negócios que dão tudo certo, a grande maioria delas chegaram no fundo do poço. Sim. Grande maioria delas. Tem muitas. Você pega o Silvio Santos, que talvez é o ícone do Brasil em relação a isso. O cara foi engraxado, foi vendedor de jornal, em banca de jornal, vendeu bala na rua, perdeu tudo um pouco. Normalmente, a pessoa que chega no fundo do poço, ela não tem mais nada para perder. Então é mais fácil para ela empreender. Eu já falo assim, se eu não tenho nada para perder, eu vou fazer. Eu não tenho nada. Agora, às vezes você pega, com casos que eu já vi, por exemplo, pessoa com muito potencial, às vezes a pessoa tem um know-how de gestão financeira, entende liderança, às vezes tem grana, e às vezes o fato dela ter grana é o que impede ela de prosperar no mercado. Porque ela tem dinheiro, ela tem a conta bancária dela, ela tem um rendimento que paga a vida dela, ela fala assim, eu não vou mudar, eu vou trocar o certo pelo duvidoso. E às vezes é o sonho dela, o sonho da pessoa ter o próprio negócio, às vezes é o sonho. Eu já vi advogados, médicos, falando de alunos nossos, mentorados e tal, que largaram as profissões para empreender no mercado de semi-joia. Só que igual eles, tem muita gente que tem essa vontade, mas não tem a coragem. Porque muitas vezes o dinheiro está segurando ela. Exato. O dinheiro segura. Então olha que louco, a pergunta que o Gustavo trouxe. O dinheiro é uma objeção para a pessoa começar, não tem dinheiro, mas ele pode ser uma objeção, mas pode ser também algo que impulsiona, pode ser um motivo. Exatamente. Depende muito de quem está vendo. Aí volta aquilo que a gente comentou do mindset. É a forma que cada um vê. O meu mundo, às vezes eu posso estar olhando para a mesma coisa, mas eu estou tendo uma opinião e tu está tendo o outro da mesma coisa. Depende da lente. Se tu coloca aí um óculos à frente com uma cor rosa, você vai ver aquilo rosa. Se eu coloco vermelho, eu vou ver vermelho. Então está muito no olho de quem vê as coisas. E o mercado de semi-joia é muito assim. Só que independente da pessoa ter pouco dinheiro ou ter muito dinheiro, as duas conseguem começar, conseguem prosperar, conseguem fazer acontecer. tudo vai muito do modelo mental que cada um tem. Está sentido? Gustavo, ainda falando sobre isso de visão, o que eu vejo é que tem muitos homens que têm vontade, a gente tem vários alunos, de empreender, mas fica inseguro porque é homem. Às vezes, mas eu queria que minha mulher me ajudasse porque ela é mulher. Aí conversa diretamente com o público. Mas eu não tenho ninguém, não tenho uma prima, não tenho ninguém assim. Para você, foi difícil empreender sendo homem ou nunca aconteceu? Interessante. Se eu falar para ti que foi fácil nesse aspecto sendo homem, não foi. Na verdade, eu sempre tive muitas crenças, muita objeção em quem me segurava. Uma delas era essa. Quando, na época, a gente tinha uma loja de roupa, essa loja era da minha mãe e ela me chamou para trabalhar com ela na loja, foi assim que eu comecei a conhecer a Semi Joy, ela chegou para mim falando assim, eu quero que tu vá para a rua vender a Semi Joy, porque era uma marca que a gente representava na época e tal. Falei, caramba, mas eu vou na rua vender a Semi Joy? Que doideira que é essa? Enfim, mas eu, por alguma questão, eu comecei, eu encarei e fui. E o que eu comecei a perceber? Primeiro ponto, quando eu ia vender, na grande maioria dos casos, eram mulheres que estavam comprando. E eu não sei por que cargas d'água, mas era, parecia que a relação de venda com a mulher, a mulher que estava comprando de mim, parecia ser mais fácil do que às vezes da minha mãe. Não sei, se tem um pouco isso, enfim, mas era mais fácil para eu vender. Então eu comecei a perceber isso, eu comecei a vender mais que ela. Até a questão de ticket médio, no mesmo cliente, ela atendeu o cliente mês passado, sei lá, vendeu 2 mil para aquela pessoa, eu fui atender, vende 3, 3,5. E sem fazer muito esforço, muita coisa. Eu comecei a perceber isso, então esse foi o primeiro ponto. Depois eu comecei a perceber também que o mercado, tanto de representantes que eu era na época, quanto o mercado de empreendedorismo, ele é muito mais masculino do que feminino. Apesar que a semijóia ela é um produto muito mais feminino. Então, isso eu comecei a perceber também. E como eu vendia atacado também, eu não vendia o brinco para uma pessoa específica. Aí eu acho que realmente não funciona. Não teria nem jeito e direito para falar com a pessoa, para vender. Ah, compra esse produto que é bonito, não é. Eu acho que diferente se fosse vender para o homem. Aí eu acho que funcionaria melhor. Mas o que eu vendia era a oportunidade para a pessoa. Eu vendia a oportunidade da pessoa pegar o produto e ela ganhar dinheiro com a semijóia. Então, a abordagem era diferente e super funcionava. E aí eu fui entendendo isso e essa crença ela foi cada vez mais sendo desconstruída e as coisas começaram a acontecer. E isso até, inclusive, é um ponto de atenção para a gente trazer aqui. Essa situação do mercado de semijóias, ele ainda é ser muito masculino. Muito feminino. Muito masculino. De fato, ele é muito masculino os donos de empresas. Ah, sim. São, pelo menos de médias e grandes empresas, a maioria são homens. A grande maioria. você tem uma parcela muito grande de mulheres empreendendo. Mas, normalmente, a parcela de médias e grandes empresas, ou até em Limeira, que eu sou sócio de Magalvânica também, a grande maioria são de homens. E por que não a mulher se inserir ali também, já que o produto é um produto feminino. Inclusive, eu até acredito que a mulher teria mais jeito para trabalhar, para lidar com isso e tudo mais do que o homem. assim como o homem quer vender pneu, por exemplo, seria mais fácil para o homem. Igual você não vê borracheiro, normalmente, mulher. Mulher. Normalmente, é homem. Por quê? É um negócio mais pesado, sujo, mais bruto. É pneu, é carro. Então, tem essas particularidades. Então, eu fui desconstruindo isso. E quando chegou em 2018, e aí eu comecei com o projeto das mentorias, dos eventos presenciais, enfim, tudo isso, ali veio a crença maior, porque ali tinha que começar a se expor. Hoje a gente está aqui fazendo um podcast, gravando uma boa, tranquilo. Hoje é natural isso, mas na época não era. E, inclusive, eu fui a primeira pessoa do Brasil a começar a fazer esse tipo de trabalho no mercado de semi-joins. Não tinha ninguém, hoje é normal, surge a concorrência e tal, mas na época não tinha. E você vê, na verdade, foi no finalzinho de 2017. Em 2018, o Instagram, ele não tinha nem story ainda. Quando eu comecei, se não me engano, o story foi em 2019, 2020, uma coisa assim. Não tinha story. Eu no meados de 2018, não lembro. Mas não tinha esse negócio de fazer live, não tinha esse negócio tanto de gravar ao vivo, enfim, era mais era fazer vídeo para postar. E se pegar o meu Instagram e rodar lá embaixo e olhar, caramba, é doideira, é doideira, é outra pessoa, é outro Gustavo. Não tinha proximidade, né? Não tinha jeito para falar, não tinha. E comunicação é técnica também, tem uma série de coisas, a gente vai sempre evoluindo e tudo. Só que ali, aí veio essa crença de caramba, eu, um homem, na época, 26 anos, 27 anos, fazendo conteúdo para a Semi Joy, que é um público massivamente feminino, então ali gerou isso. só que mais uma vez, nada sobrevive ao campo de batalha. Então quando eu comecei a fazer e começou a funcionar e eu comecei a ver que inclusive a minha relação com as mulheres que viraram alunas e começaram a prosperar no mercado e tal, era muito tranquilo, eu falei, cara, sensacional, é isso aí. Aí eu comecei a entender que não é sobre Semi Joy, que inclusive a gente está trabalhando muito agora, não é mais sobre Semi Joy, não é mais sobre produto, é sobre negócio. Então a Semi Joy, ele é um meio que vai ligar o teu negócio ao teu cliente, é só o meio. Como poderia, como por exemplo, um celular é um negócio. Só que a Apple não é um celular, a Apple é um negócio, o iPhone é um produto do ecossistema de produtos que a empresa tem. E é essa percepção que o mercado Semi Joy tem que começar a ter e é uma coisa que a gente está trazendo muito forte também para o 2024. Inclusive, nesse último encontro que a gente teve lá do mentorado, nem falou disso de produtos, de margem de lucro, nada disso, só gestão, processos e... Não. Só isso. Engraçado que no grupo do mentorado tem vários anos. Muito. Então, espaço tem para todo mundo. Exatamente. É interessante para analisar isso, se a gente olhar lá no grupo da Carbon lá, deve ser aí uns 70, 30, 70 mulheres e 30 homens. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É legal. E é legal isso, que até o ano passado os maiores resultados eram de homens. Ou até 2022. Em 2023, a gente já está com muitas mulheres com um resultado muito bom. Porque estão entrando com força empreendendo. Isso é legal. E outra coisa que eu achei legal é que as mulheres agora estão trazendo os maridos. Exatamente. Grande parte delas já entraram junto com os maridos e falam, vão trazer o marido para o evento. E sempre juntos. Então, elas começaram sozinhas e agora sempre o marido. Isso é engraçado, porque até o que a gente estava falando, às vezes começa com uma renda extra, mas depois vem uma renda principal que já não é mais só a sua renda principal. A renda principal da casa. É você, seu marido, enfim, está todo mundo ali faturando junto. E aí, o homem está ali trabalhando lá no emprego dele, na renda dele e tal. Daqui a pouco a mulher começa a vender semijóia, que é normalmente essa percepção que tem. Ah, vou fazer uma rendinha aí, estou vendendo aqui. Daqui a pouco ela começa a ganhar mais que o cara. Caramba, está faturando 10, 20, 50 mil, 100 mil vendendo, que negócio que é esse? Aí chama a atenção, né? E isso é que é legal, porque o casal que empreende junto prospera junto, trabalhando para a família. E isso é muito legal, realmente, está acontecendo muito. E a maioria das vezes vai faturando 10, 20, 30, igual o Gustavo falou, e da sala de casa, do escritório de casa. Exato, exatamente. Isso é o que mais tem. Inclusive, isso é uma oportunidade também legal para o pessoal parar para analisar. Porque o negócio semijóis, ele é tão democrático, que a barreira de entrada é tão baixa, que se você investir em produto, trabalhar de casa, funciona. A gente tem quantos casos de alunos nossos ali que faturam, inclusive, mais de 100 mil que trabalham de casa, de quarto de casa. Ah, Gustavo, é o melhor? Não. Não é o melhor. O melhor seria realmente ter uma loja, um showroom, um espaço ali para a pessoa realmente se organizar melhor. Só que é possível. Exatamente. É possível de fazer. Inclusive, quando a gente fala disso, é um outro ponto que talvez a gente pode entrar um pouquinho aqui, que é a questão da organização financeira. Quando você tem a pessoa trabalhando em casa, aproveitando a internet da casa dela, a energia da casa dela, o ar-condicionado da casa dela, e tendo um custo fixo baixo no negócio, existe uma chance de crescer, de alavancar muito mais rápido do que quem está começando agora, sai montando um monte de loja, investindo um monte de coisa e não investe tanto no principal, que é no produto na marca. Que é para trazer vendas. Então, é uma percepção legal. A gente tem muitos casos de pessoas com resultado trabalhando de casa por conta disso, resultado pequenino. E olha que interessante, lá na nossa marca, na Becker, a gente foi montar um showroom alguns anos atrás, em 2020, em 2021, acho que foi, foi dois anos que montou um showroom. Antes trabalhava onde? Do quarto? Não, não era do quarto, mas era em casa, tinha uma casa de dois pisos, embaixo tinha um espaço grande até, uns 80 metros quadrados, e a empresa era lá dentro. poderia estar lá ainda? Poderia, com o fixo baixinho, praticamente 100% de lucro do faturo. Só que isso entra em uma outra questão, que se eu tenho um showroom, eu tenho uma loja, isso agrega valor para a marca também. Funcionamento, Sim, funciona, isso atrai os olhares e tudo mais. A parte estética, ela também vende, ajuda a vender bastante. Mas o fato é que a construção do negócio, ele não precisa ser investindo em loja, ele pode ser sendo investido em marca e produto e gerando venda, gerando receita. E esse é o principal ponto para prosperar no mercado. E até puxando um gancho aqui, você falou que quando você começou ali, você saiu para vender para as pessoas, enfim, depois teve essa parte do local físico ali na sua casa e tal. E uma das coisas que eu vejo que pode ajudar bastante a galera é que eu quero te perguntar de uma forma que você consiga trazer também um pouco da sua experiência de como foi para você e o que você acha que seria melhor para 2024 agora, porque obviamente o mercado vai mudando. Como que foi a sua estratégia de vendas? Como é que você começou a vender de fato lá no começo da Becker? E hoje, o que você acha que é o melhor caminho? Por exemplo, eu estou começando hoje, Gustavo, não sei nada, estou começando agora, estou querendo começar a vender. Qual a melhor estratégia ou qual a estratégia que você recomendaria começar hoje em 2024? Trazendo também um pouco da sua experiência durante esses anos. Legal. Interessante, porque isso realmente acontece. Você começa de um jeito, você vai evoluindo, você não é a mesma pessoa, o mercado não é o mesmo e as coisas vão acontecendo. E eu acredito também que pela falta de ter pessoas como você hoje, na época que você começou, você teve que passar por muito mais coisas que provavelmente deram errado no caminho. Exato. E você perdeu muito, perdeu muito tempo, muito dinheiro. Total. Na minha época, quando eu comecei, quando eu comecei a empreender, o que eu fiz? Fiquei fazer um MBA para ter, para aprender. Então eu peguei e falei assim, cara, eu preciso desenvolver, aprender mais administração, eu já tinha feito na faculdade de administração na época, mas eu preciso especificar mais sobre o negócio. Exato. Então eu fui fazer um MBA sobre gestão de negócios e estratégias competitivas. Era o nome. Então, cara, era um negócio, eu ficava o sábado inteiro na faculdade lá para aprender uma matéria específica e tudo mais. Enfim, é importante? É. Só que não era direcionado para o negócio. Às vezes você fica dois, três anos no MBA, mas não aprofunda tanto no que você precisa, tanto no teu negócio. Foi importante, ok, mas às vezes o mesmo resultado que eu levei três anos, uma pessoa está começando agora. O conhecimento certo leva seis meses. Tem gente que conseguiu isso na comunidade da Carmo, né? Tem gente que consegue, tem gente que sai do zero para seis meses para mais de cem mil reais para tratar de acerto, porque é específica, focado para o negócio. Agora, respondendo a tua pergunta, quando eu comecei, o que eu fiz? Comprei produtos em Limeira e tudo mais, preciptei, e eu saí vendendo as peças em atacado. Por quê? Porque uma das coisas que eu aprendi também ao longo do tempo, e acho que essa experiência que foi a primeira, é que para um negócio dar certo, eu preciso saber como que eu gero demanda, né? Como que eu trago clientes. E como eu representava uma marca antes, eu já tinha uma carteira de clientes que eu abri. Não era da marca, era clientes meus. Então, quando eu comecei a colocar a minha marca, teve resistência para o par de alguns, que é absolutamente natural, só que eu já tinha as portas abertas porque eu já estava gerando demanda antes. Então, quando eu cheguei lá para vender, eu comecei a girar os produtos. então eu comecei a fazer isso. E na época, o que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu coloquei um prazo lá para mim de seis meses, que era o prazo que eu ia ficar na rua como vendedor, para eu sair e poder focar no negócio. Então, como eu tinha feito administração, como eu tinha feito MBA e tudo mais ali na época, eu estava fazendo nessa época, eu tinha muita noção de que se eu estou na rua vendendo, quem é que está focando, quem é que está fazendo o negócio crescer internamente se eu estou sendo representante da minha empresa? É aquela história do piloto de avião que o pessoal conta. Imagina que você está dentro do avião e aí passa o piloto servindo o cafezinho. Aí você olha, caramba, quem está pilotando esse negócio e o piloto está aqui servindo café? É mais ou menos isso. Então, essa noção, digamos assim, eu já tinha desde o começo. E eu comecei a fazer isso, passou ali um período e eu comecei a botar revendedores, pessoas em confinação para vender. Só que qual foi o problema? Eu não tinha, experiência com revendedores e eu não tinha estratégia, não tinha entendimento do que eu tinha que fazer para que aquilo ali funcionasse. Então, simplesmente, levantou o braço, estava respirando e eu mandava o produto. Vai dar certo um negócio desse? Não vai. Não tinha estratégia, não tinha média seleção, não tinha nada. Então, as primeiras duas que eu coloquei, inclusive, foi com mais de 5 mil reais em produto na valeta, as duas me deram o golpe no primeiro mês que eu botei vendedora. Inclusive, eu morava uma rua e uma outra rua, assim, pertinho. As duas entraram em contato com a gente por conta de divulgação que a gente estava fazendo e aí fui lá no mesmo dia atender as duas, deixei maleta para uma, deixei maleta para a outra e depois passou um tempo e comecei a entrar em contato, não respondia, não respondia, fui lá, cheguei lá, as duas casas fechadas, perguntei para a vizinha, as duas tinham sido mudadas. Elas fizeram juntas o negócio justamente para dar golpe. É, isso aconteceu. E aí, quem está ouvindo agora fala, caramba, já aconteceu alguma coisa parecida comigo no começo. ou eu perdi maleta ou eu tive problema no meu banho ou eu comprei de um fornecedor e não me entregou. Ou às vezes nem chegou a ter o problema ainda. Isso. Mas já está paralisado por medo. Já está paralisado por medo. Por medo de ter o problema no caso. De ter o problema. E é uma coisa que eu falo assim, cara, isso é tipo teste, né? Para quem acredita em Deus, é tipo Deus te testando para ver assim, você quer mesmo ou não? Ou você, é só fogo de palha isso daqui. Vamos jogar aqui uma pedrinha, um probleminha aqui para ver se ele passa por cima. e então eu costumo falar isso. Só que também vai do ponto da preparação. Eu não tinha preparação na época para fazer aquilo. Eu não tinha experiência para fazer aquilo. Eu achei uma coisa, imaginava como era para fazer e coloquei para fazer. E não funcionou. Só que isso me gerou experiência, a coisa foi melhorando, foi desenvolvendo, foi entendendo como era o mercado e foi evoluindo como tu falou. Então de lá para cá, pô, perdi a maleta. Aí eu falei, cara, então eu tenho um critério de seleção. Aí eu fui buscar, como que eu faço critério de seleção? Primeira coisa, na época, era olhar se a pessoa tinha restrição do CPF ou não. Primeira coisa, igual loja normal de lama de sapato, de roupa, olha isso. Começamos a colocar isso, pô, melhorou. Aí depois começamos a olhar, pô, mas só isso aqui, a pessoa está entrando e não está me dando golpe, mas não está vendendo. o que eu faço para eu achar gente que vende? Então aí entra a questão do marketing, de entender público-alvo, entender cliente, traçar perfil de revendedora. E assim eu fiz, trazei lá uns 3, 4 perfis que na minha visão eram perfis bons e começou a funcionar. Por exemplo, um que eu lembro muito, pessoas que trabalhavam ou trabalham ainda em hospitais. Caramba, é um perfil muito bom de venda. A pessoa está em um hospital, tem muitas enfermeiras lá, muitas colegas, ela conhece muita gente e acaba vendendo muito para essas pessoas, fora do lugar de trabalho também. Chega a ser, até a ser engraçado, minha mãe foi uma maleta para revender, ela é professora. Chegou na escola, ela nem vendeu, ela só abriu a maleta em cima da mesa e saiu. Eu ia falar agora, sério, eu ia falar agora, trabalho em escola também é um ótimo perfil. 3 mil por mês, 4 mil por mês, assim, só abri na maleta e... escola é um outro perfil. A gente tem uma aluna, numa mentoria que a gente fez, ela falou para mim que ela vende mais de 20 mil sozinha em escola e ela não sai da escola, não é porque ela gosta de ser professora, porque senão ela não põe mais a maleta. Olha que louco. Então a gente falou assim, é só o acesso à escola que ela tem. Então são perfis. E aí isso aí começou a funcionar. Agora imagine, você não é professor, mas você é de escola, mas você pega uma professora de cada escola do teu bairro e coloca como revendedora para conseguir... Exatamente. É um perfil. É uma estratégia de venda dentro desse modelo. E como é tudo, você tem os prós e os contras. Você vai falar, mas consegui nada, não pode dar golpe como aconteceu comigo? Pode. Só que são duas coisas. Primeiro, você tem que entender o que você está fazendo, fazer da forma certa para diminuir o risco que você tem. E segundo, é você ter números, ter indicadores. então a gente fala muito assim, cara, como que eu cresço, como que eu faço um negócio sem me ajudar para os próximos anos em 2024? Preciso entender que isso é um negócio, que não é um produto, é um negócio. Então, olha que interessante, né? Se eu parar para olhar a empresa de treinamentos que a gente tem, a gente tem curso online, a gente tem mentoria, a gente tem um evento presencial, a gente tem às vezes mentoria individual, vez ou outra a gente abre uma coisa ou outra dessa. E se eu falar para as pessoas que o nosso evento presencial, por exemplo, ele me dá prejuízo. Sim. Dá muito prejuízo para fazer o presencial. E não é pouco. Investimento alto lá. Agora, Gustavo, mas por que você faz o presencial então? Porque eu não estou olhando só para o presencial, eu estou olhando para o negócio inteiro, estou olhando para o todo. Então, o evento presencial, o que ele gera para a gente lá? Ele gera muito branding, ele gera muito networking, relacionamento, abre muitas portas, não só no mercado de semijóias, mas em outros mercados também. Então, eu tenho vários outros ganhos que eles são intangíveis. Agora, se eu olho só para o financeiro, não faça ele. Por que eu estou falando isso? Mesma coisa, uma pessoa que vende o produto ou tem revendedora. Se eu olhar para uma venda que eu fiz e eu tive prejuízo, eu não empreendo nunca na minha vida. mas se eu olhar para o negócio, aí eu empreendo. Então, se eu tenho uma equipe de revendedora lá, eu tenho 100 revendedoras e eu tenho 5 que me dão problema, mas eu tenho 95 que me dão resultado, eu vou deixar de empreender por causa das 5? Não tem sentido um negócio desse, não tem lógica. Então, é muito, esse é o ponto. Então, quando a gente fala sobre começar o negócio, eu começo com as condições que eu tenho, começo sem dinheiro, parto o negócio, eu vou fazendo, só que eu tenho que ter a mentalidade do seguinte, isso aqui é só o começo. Se eu quero realmente ganhar dinheiro com isso, eu tenho que ter a visão de que eu sou empresário do mercado, eu sou empresário, eu não sou necessariamente só uma pessoa que vende semijóias, que está tudo bem também vender semijóias, mas se eu quero avançar, eu preciso entender que isso é um negócio, não é um produto. E aí, quando a gente começou, foi desse jeito, estratégia, cara, na época o Facebook você postava, todo mundo via, porque a gente tinha poucos usuários na época, entregava muito, enfim, mas a entrega do Facebook era muito, hoje você posta, você tem 100 mil seguidores, você tem 10 curtidas na foto, porque ninguém vê, alcança 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, então na época que a gente fazia, a gente publicava muito em grupo de Facebook, fazia alguma campanha de compartilhamento, nossa, na época tinha muito isso, não sei se você lembra disso, mas loja, o pessoal fazia muito isso, compartilhe com uns 10 pessoas e participe do sorteio não sei o que no Facebook, caramba, que o poste ali viralizava, era uma beleza, então a gente fazia muito isso, tanto para vender, quanto para buscar, buscar revenda, pessoas para trazer e tal, e na época a gente botou um representante comercial também, então eu saí da rua, passei minha maleta para esse representante, depois coloquei um segundo, e aí a coisa foi andando, até que o mercado foi evoluindo, Facebook mudou, aí entrou muito forte o Instagram, com essa questão de story, de live, tudo isso começou a mudar, e aí é onde foi, entrou a questão dos anúncios, então, 2018, 19, ali quando eu comecei a aprender um pouquinho de anúncios, a gente brinca que era tudo mato, não tinha nada, não é igual hoje, que você entra no YouTube, digita lá, vamos fazer anúncios, qualquer coisa você acha no YouTube, não tinha na época, realmente tinha que fazer curso, e não era tão bom assim, era uma coisa bem básica e tal, mas aquilo ali foi o que salvou, então ali eu comecei a fazer anúncios, a gente começou a atrair pessoas para comprar, para revender, enfim, atrair representante comercial também, para pegar os produtos e vender, então foi dessa forma, a gente foi evoluindo, e atualmente, o grande jogo da semi-joia, não é a semi-joia mais, o grande jogo da semi-joia, é entender o todo, é entender o negócio, quando eu falo negócio, alguns pilares, negócio, gestão financeira, eu preciso entender um pouquinho sobre isso, fluxo de caixa, eu posso tornar o fluxo de caixa, uma coisa extremamente complexa, como eu posso tornar uma coisa simples, fluxo de caixa é, você entrar mais dinheiro do que sair, pronto, é igual em casa, se eu entre 5 mil dentro de casa, eu gasto 7, 2 a mais no meu cartão de crédito, vai estourar o negócio, vai dar ruim, na empresa do mesmo jeito, isso é fluxo de caixa, eu preciso entender um pouquinho, em gestão financeira, preciso entender um pouco sobre essa questão, de pessoas, gestão de pessoas, então, liderança, comunicação, feedback, montagem de equipe, entender um pouquinho mais sobre isso, eu preciso entender um pouquinho do pilar de marketing, que é uma coisa legal da gente falar, que marketing é completamente diferente de vendas, esse ainda é um desafio muito grande, pessoal do mercado de semi-joia, pessoal acredita que, marketing e vendas, eu não estou vendendo, por que eu não vendo? Na maioria das vezes a pessoa não vende, porque ela não tem geração de demanda, por que eu não faço marketing, eu tenho marketing que, gera demanda para o negócio, traz pessoas, e vendas, vende, vamos dar um exemplo muito simples, mercado tradicional, uma loja de sapato, a loja de sapato está fazendo o que? Ela está anunciando no rádio, venha para a nossa loja, sábado, mega feirão, não sei o que, não sei o que é isso, marketing, está gerando demanda para a loja, dentro da loja, você chega lá, tem o que? um monte de vendedora para atender, vendas, então são coisas diferentes, e a semi-joia é a mesma coisa, então quando a gente fala de negócio, os conceitos são os mesmos, agora, quando eu falo sobre revendedora, eu gero demanda para trazer revendedoras, faço o processo seletivo, coloco a pessoa para revender, e treino essa pessoa, esse é um ponto muito diferente do passado, antigamente a gente achava que, eu pego o produto, põe na mão da pessoa, espero essa pessoa se desenvolver, e agora não, agora eu preciso ajudar essa pessoa a vender, eu preciso treinar ela, eu preciso cada vez mais auxiliar a pessoa a buscar, então é negócio, então esses pontos que eu falei, gestão financeira, gestão de pessoas, marketing, vendas, são pilares importantes, enfim, e tudo que for correlacionado ao negócio ali, que vai fazer com que eu entenda, que eu preciso cada vez continuar me desenvolvendo, e buscando, aí a gente volta no ponto inicial, qual é o primeiro passo? Se desenvolver, se desenvolver, então eu desenvolvo a parte comportamental, eu desenvolvo a parte técnica, e assim o negócio ele vai desenvolvendo. Voltando um pouquinho, um pouquinho não, voltando bastante, você comentou que vendia no um a um, alguma vez, na verdade você já falou que era metido, mas e quem é um pouco mais tímido, acha que não sabe vender, esses dias eu estava em casa, e surgiu essa conversa, mas eu acho que eu não sei vender, mas a todo momento a gente está vendendo alguma coisa, só que sempre tem alguém que fica travado nisso, alguma vez você já foi assim? Eu? O conselho é ser metido mesmo. Caramba, cara, ó, sabe o conselho de bicho do mato? Tem. Então, eu era tipo isso, na verdade eu comecei a me desenvolver, depois eu comecei a empreender, quando eu comecei a, a vender a SemiJoy, na verdade lá, eu já comecei a, a me desenvolver lá, desenvolver muito lá, na verdade, na verdade um pouco antes, né, eu entrei num, numa empresa de, de telefonia, e lá na empresa de telefonia, eu me coloquei na situação, justamente para me desenvolver um pouco mais a parte de vendas, porque eu realmente era muito tímido. De telefonia, você fala, é telemarketing? É, de venda de chip de celular, esse tipo de coisa, sabe? e lá que eu comecei a, a me desenvolver, mas eu era muito tímido, cara, eu era, eu era o tipo de pessoa que eu não, eu não gostava de apresentar trabalho na escola, falar, porque, caramba, eu quase passava mal lá, de tão nervoso que eu ficava para apresentar um, um trabalho, né, então é, é treinável isso, é treinável. É treinável, só que eu vejo que muitas pessoas também tem esse bloqueio, né, de tipo, ao invés de procurar o treinamento, prefere, tipo, continuar ali e se esconder, vamos dizer. Exato. Eu acho que a gente tem que colocar na situação. Exatamente, tem que colocar na situação. É. Então você nunca vai saber como é. E quando a gente fala que vendas, por exemplo, é treinável, porque realmente é treinável. O que que é? O que que é vendas? É no meu caso lá, o que que eu entendi na época? Era matemática. Então, eu precisava, abordar clientes, então eu sempre pensava assim, cara, primeira métrica é, abordagem, número de prospectos, pessoas que eu vou atender, que eu vou chamar pra vender, prospecção. Depois, quantidade de pessoas que me atendiam. Então eu entrei nas lojas. O que que eu fazia? Eu entrava nas lojas, com uma abordagem, sempre mostrando uma oportunidade pra pessoa, né? Então eu chegava na loja e falava pra vendedora, assim, por exemplo, olha, é preciso falar com a pessoa que toma decisão aqui, aqui na empresa, aqui na loja. É você? Não, a pessoa é a Flora. Ela tá aí, pode chamar ela pra mim? Se ela tá lá, a pessoa chama. E eu falava da oportunidade, eu falava, olha, eu me chamo o Gustavo e eu tenho uma oportunidade pra tua loja de você aumentar em até 50% as tuas vendas aqui, os teus produtos, sem você precisar investir mais em estoque de roupa. Você tem cinco minutinhos pra me ouvir? Falava isso. A pessoa, né, boa parte delas ouvia, outras não, né? E, ah, não, sim, pode falar o que que é. Ah, só um minutinho, eu vou ali no carro pegar uma amostra, enfim, pra mostrar pra você aqui como que é a oportunidade e tal. E aí eu vinha com a semi-joia. Ia lá, buscava, trazia, a pessoa sabia que era semi-joia quando eu chegava com o produto. Só que ali já foi, ela já falou que ela ia me dar cinco minutos. Então ali eu explicava como funcionava. Então o primeiro ponto é abordagem. Então tem que ter um número, quantas pessoas eu tenho que abordar por dia. A minha meta naquela época era vender pelo menos dois mil no dia. Então eu saía sabendo pra que cidade eu ia, ou já com pelo menos um, dois clientes agendados por telefone. Quando eu chegava na cidade, eu ficava o dia inteiro lá abordando, ou pegando cartão, tentando marcar, fazer a pessoa me atender e tal. Então a primeira questão é abordagem, número de pessoas. Segundo, quantas pessoas me ouvem. Terceiro, o número de fechamento. Quarto, qual o ticket médio de venda por essas pessoas. Então isso é métrica. Então vendas é métrica. E aí você vai melhorando a métrica. Pô, mas eu abordo dez pessoas e ninguém para pra me ouvir. Você tem problema de abordagem. Exatamente. Postura ou o que você tá falando. Exatamente. Será que você não tá falando, sei lá, rápido demais? Ou será que o que você tá falando não tá assustando a pessoa, não tá gerando interesse? Ou será que a forma como você tá se apresentando não tá errada? A tua roupa não tá... Às vezes tá inadequada com o que você tá fazendo? Eu ia falar agora. A apresentação conta muito. Não só da pessoa que tá vendendo, mas das peças também. Você vai levar uma letra bagunçada? Exato. Então tem muito isso, né? Então a questão de abordagem é o primeiro ponto. Pô, mas eu não tô... A pessoa, a pessoa... Eu tô conseguindo fazer a pessoa me ouvir, mas não consigo vender. Argumentação de venda. Quebra de objeção. Será que os teus produtos não estão muito caros, um preço muito alto pro público que você tá tentando vender? Ou o preço tá muito baixo pra aquele que você tá tentando vender? Isso, inclusive, foi uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu comecei no mercado, eu pensava assim... Era uma crença que eu tinha. Eu pensava que eu tinha que só ter produto baratinho pra vender. Então eu ia sempre no mais barato. Brinquinho, baratinho, peçinha baratinha e tal. E chegou num platô e não saía muito mais daquilo. Até que chegou um momento que eu descobri um fornecedor e eu comprei 80 mil reais desse cara em cheque. Na época ainda deu 8 mil reais de juros, dei um monte de cheque em 10 vezes lá e tal. Só que tudo com essa bonita, cravejada e não sei o que e tal. Essa mercadoria alavancou muito o resultado. Porque o tipo de produto melhorou demais. O que eu tava vendendo ali. E aí chegava no cliente, a abordagem já era boa, a argumentação já era boa, só que aí eu tinha produto muito bonito, com sinteticamente bem apresentável e tinha outros com preço um pouco mais acessível. Então acabou que isso ajudou bastante nesse processo. Uma das coisas também que eu vejo que a galera às vezes deixa de fazer é a questão do perfeccionismo. Ter tudo muito bem desenhado, muito bem feito. Tem uma coisa que a Marcela falou e eu puxo pra uma outra pergunta que também a gente recebe bastante. Primeiro, tem uma maleta mais bem apresentável, né? Você não precisa também comprar a maleta de 200 reais pra poder ir lá e apresentar. Tem o caso lá do Neturado que começou com a maleta de papelão só que é uma coisa bonita, bem feita, né? Bem cuidada. E também, se deve... Registro de marca, né? Às vezes a pessoa fala vou começar se eu não tiver registro da marca, quando tiver com isso, quando tiver com aquilo. O que tu acha desse começo? Pra você foi assim? Você esperou muito ou você já começou e depois foi ajustando? Ah, cara, eu tenho uma filosofia assim, ó, começa e depois ajusta. Sim. Eu tenho muito essa filosofia. É o que você falou, o perfeccionismo. O perfeccionismo, ele vai te travar. Ele vai falar pra você assim, não tá bom. E nunca vai tá bom. Nunca vai tá. Essa é a verdade. Sempre vai ter alguma coisa no primeiro lugar. Sempre vai ter. Aí você começa de um jeito, quando você vê, cara, você vê outra pessoa fazendo do outro jeito, você podia tá fazendo assim também ou você tem uma outra ideia que você não teve no começo, você quer mudar. nunca vai tá bom. E isso é o legal do empreendedor. Isso é o legal. Inclusive, é daí que nascem as ideias, né? O modo de pessoas inconformadas. Senão a gente não teria, a gente não estaria aqui quando não teria o microfone, por exemplo, a gente não estaria conversando. Se a pessoa tivesse se acostumado a falar assim, não, tá bom aqui falar e tal, não sei o que, no rádio, por exemplo. As coisas não avançariam. Então eu sou muito dessa opinião. Começa e depois melhora. Só que, claro, começa minimamente com uma estrutura, enfim, pra tu começar a conseguir fazer o negócio andar, entregar pelo menos o que o mercado espera de ti, né? No caso da CMJ, o que o mercado espera? Produto de qualidade. Isso não dá pra negociar. Sim. Primeiro ponto. Não dá. Já mata a empresa logo no começo. Não, você já sai do mercado logo no começo. Você vai ser expulso sem piedade nenhuma pelo mercado. Exatamente. Produto de qualidade. Segunda coisa, não basta o teu produto ser bom, ele tem que parecer bom. Então a embalagem tem que ser legal. Pô, mas Gustavo, eu não tenho dinheiro pra investir. Ou eu compro produto ou eu compro uma embalagem bonita. Então compra produto. Tendo em vista de que você não vai conseguir agregar valor tanto assim ao que você está vendendo, você vai ter que vender por um preço talvez mais baixo do que o normal do mercado. Buscar pessoas talvez mais próximas, enfim, pra começar a vender. levanta dinheiro pra começar a melhorar essa apresentação. Então, o que eu faria? Eu começaria com o que eu tenho hoje. Entraria num mostruar, enfim, o melhor possível que eu consigo pra aquele momento. E a partir disso eu vou melhorando. Se não fosse assim, eu não teria aberto nenhuma das três empresas. Ó, a Becker Joias eu comecei com três mil reais junto com a loja de roupa. Fechei a loja de roupa como se o porão da casa. E ali foi acontecendo. E dali é que surgiu todo o restante. A empresa de treinamentos que veio depois, veio a partir da Becker Joias, mesma coisa. Eu comecei no quarto da minha casa. As primeiras aulas foram gravadas lá. As primeiras lives foram feitas lá. E assim vai. A Galvânica, mesma coisa. Começou lá. Inclusive, eu fiz um aporte extremamente pequeno. A gente fez lá uma alavancagem do negócio e tudo mais. Utilizamos fornecedores, parceiros, enfim, para estartar. Só que eu comecei com o quê? Pensando no quê? Eu preciso de produto de qualidade, mercadoria, entregar o produto de qualidade para quem está utilizando. E à medida que o tempo for passando, eu vou melhorando estrutura, vou melhorando pessoal, vou melhorando a parte estratégica, vou melhorando a parte interna da empresa e assim vai. Mas eu sou muito dessa opinião, cara. Começa no que você tem hoje, porque senão você nunca vai começar. Olha que interessante. Esses dias eu vi um escritor, num podcast inclusive, falando assim, eu escrevi um livro lá, não falou o nome do livro dele, e teve uma moça que ficou horas na fila esperando por um autógrafo meu. E quando ela chegou para pedir o autógrafo, acredita que ela chegou para mim e falou assim, eu achei cinco erros no teu livro. ela pegou fila para isso, para falar que tinha cinco erros no livro. Aí eu olhei para ela e falei o seguinte, pois é, e o teu livro não tem nenhum erro, né? Porque ela nunca escreveu um livro. Então, qual que é o ponto disso? Só erra quem faz, só melhora quem tem o que melhorar. Enfim, então, se eu fico nessa de qual é o melhor momento, o melhor momento é hoje, na verdade, o melhor momento foi ontem, né? Hoje é o segundo melhor momento. e amanhã, talvez nunca chegue. Então, eu tenho que sempre pensar nisso, cara. Como que eu faço? Como que eu começo? E aí, é uma coisa que eu falo muito aqui, assim, quando você para para analisar isso, você precisa pensar, o que eu quero deixar de legado para a minha família, para o meu filho, por exemplo? Eu estou falando de dinheiro. Legado. Estou falando de legado. Legado é o quê? é o exemplo. Qual o exemplo que eu vou deixar para ele? O que ele vai seguir? O que ele está vendo em mim? Está vendo a pessoa que avança? Está vendo a pessoa que busca se desenvolver? Ou está vendo a pessoa covarde? Ou está vendo a pessoa que fala, não, isso aqui não é para mim. Deixa para o outro porque isso aqui não é para o nosso bico. Então, às vezes, não é nem pela gente. Às vezes, às vezes, você vai fazer uma coisa, cara, você vai começar, você vai... Só que, às vezes, você está num momento de vida, sei lá, pela história da pessoa, ela não vai virar um Elon Musk. É muito difícil, é essa utopia falar isso. Ah, todo mundo vai ser multimilionário? Não, não é para todo mundo. Não é. É para quem está buscando se desenvolver, é para quem consegue receber pedrada dos outros porque quando você começa a se expor você vai tomar pedrada, é para quem topa enfrentar desafio, é para quem quer vencer barreira, para quem quer melhorar a parte pessoal, a parte profissional, enfim, não é para todo mundo. Agora, qual o legado que eu vou deixar? O que eu vou deixar para quem está vindo depois? Então, eu acho que é muito sobre isso, eu acho que empreender no mercado de semijóias, ou seja, qualquer outro mercado é sobre isso, é sobre o que eu quero deixar para quem está vindo depois de mim. Bom. Muito bom terminar já com essa mensagem. Pois é, ficou um clima de finalização, ficou bom demais, mas então é isso, eu acho que está bacana demais, agradecer a galera que está assistindo aí, isso foi o nosso primeiro episódio, inclusive, se possível, deixe um feedback aqui desse episódio, o que você achou, e sugestões também, o que você gostaria de ver, o que você gostaria de aprender mais sobre o mercado de semijóias, que a gente de repente pega o teu comentário e cria um episódio específico sobre isso. Fechado? Valeu, gente, um abraço, fiquem com Deus. Valeu.